E aí, aqui é o Murilo e bem-vindos a mais um vídeo. Eu só queria colocar um pouco de contexto aqui, porque esse vídeo faz parte de uma live, eu acho que tá um pouco óbvio, mas eu fiz uma gravação em cima de uma live, e não igual ao último episódio de live que eu fiz uma live em cima de uma gravação. Então, alguns momentos podem ficar meio estranhos, porque eu tava mais focado na live do que na gravação. E se vocês quiserem assistir e participar das lives também, é twitch.tv barra muriloxd, ou clica aí no link que tá sempre na descrição. Vocês podem ir lá participar, assistir ou jogar, conversar comigo. E é isso, beleza? É nóis, valeu! E curtam o vídeo. O que a gente tem que fazer aqui então, né? Vamos ver. Tem que fertilizar os campos, queria aumentar esse campo de grama, seria nice. O foda de fertilizar é que eu não consigo ver onde eu tô jogando o bagulho, então acho que eu vou colocar GPS nesse trator aqui, velho, que se foda. Até lá não se recupera. Deixa eu já reparar esse trator. Só pra dar um grau, né? Triste colocar GPS num tratorzinho desse? Com certeza. Vale a pena? Não. Foda-se. Vou botar com cal. Tem que achar meus fertilizantes agora. Eu tinha um aqui, não tinha? Deixa eu ver se tá ali ainda. Não tá mais aqui. Deixa eu ver se o que eu tenho aqui é fertilizante, que eu preciso de mais fertilizante. Tenho quase certeza que isso aqui é fertilizante. Não tem porque ser outra coisa. É, era fertilizante. O foda que tá acabando já. Apesar de que gasta pouco. O foda que tá acabando já. Tá, então eu vou comprar esse tanque aqui. Porque vai facilitar pra caralho na hora de colocar água ali. Daí a gente fica pobre. E é isso aí. Tomei ad aí sim, velho. Manda dinheiro aqui pra nós. Não sei porque que eu tô usando esse carro aqui, né? Agora, vamos aumentar o campo de grama. O bagulho tá caído, velho. E agora? Não conta pra ninguém que eu fiz isso, ok? Ó, silêncio. Ninguém tá vendo. Tá ficando complicado de passar aqui. Eu coloco as máquinas aqui do lado. Tá foda, velho. Como que eu sei onde tá esse resto do campo, velho? Ele vem até aqui, mais ou menos? Ele tá um quadrado aqui. Eu quero fazer tipo um... Tá ligado? Permitir criação de campos. Abaixou. Só mandar ver, velho. Meu Deus! Eu já comprei uma dessas, velho. Muito maior. Caralho, o que eu tô fazendo? Eu tô louco, velho. Eu não lembrava, mano. Caralho. É verdade que eu já tenho uma melhor, velho. Vou até largar essa aqui. Aqui, ó. Bem nada a ver, assim. Só pra... Atropelei as madeiras. Olha ela aqui, velho. Caralho, ninguém me avisa. Tô aqui parando pra pensar. Mas eu já não tinha um bagulho melhor. Não é possível que eu... Que eu fiz esses campos imensos com uma ferramenta bosta. Óbvio que eu não fiz. Porque eu tinha uma melhor. Vamos lá. Beleza, velho Agora eu preciso jogar calcário Mas eu não sei se eu tenho muito calcário Isso aqui é fertilizante? Não, calcário Ah, aqui não precisa jogar só no campo mesmo Porra, vou ter que comprar mais, velho Saco Pera, por que eu enchi essa porra de fertilizante? Agora que eu reparei Peguei o bagulho errado Eu tenho uma pá em algum lugar por aqui Tem que ir lá pegar ela Porque as sementes que eu preciso estar no chão Tava Um buraquinho em algum lugar, velho Deixa eu descer do trator Pode descer, eu acho Isso aqui não é Ah, tá ali A chuva lavou meu trator? Caralho Agora que eu reparei, velho A chuva lavou tudo Aí, tá tudo brilhando Caralho Que foda Vem que louco Se eu conseguisse Colocar a semente por aqui Qual que é de semente? É isso Acho que tem que colocar um pouco de fertilizante também Vai ficar secavando Agora Trigo, cevada, veia, canola, soja, rabana, japonês, erva Vou fechar a live, hein? Vou deixar plantado já Tchau Tchau E agora? Era esse o plano que eu tinha pra hoje, velho Não tem mais muito o que fazer Eu não tenho dinheiro Bom, senhoras e senhores Eu acho que eu vou encerrar já Eu vim só fazer Uma live rápida Ó, o campo ficou tipo Sei lá, umas 3 vezes Maior E bom, esse foi o final da live então Eu até pensei em continuar ela depois Porque ficou bem curta Na verdade a live não foi tão curta Acho que deu mais de 2 horas da gente jogando Mas No final cortando tudo, né Colocando as timelapses, tirando os assuntos Que pertencem só à live Não deu muito tempo de episódio Mas eu acho que ficou legal Só um resumão da live Acho que fica até mais divertido De assistir sendo mais rápido, né Já que faz parte de uma live E não de uma gameplay Então Eu acho que eu vou deixar Por assim mesmo Esse episódio vai ser curtinho Espero que vocês tenham curtido De qualquer forma E daí depois o próximo Provavelmente eu vou só gravar Normal mesmo, beleza? Então aproveitem também Pra já ser assistido até aqui Comenta aí o que você achou Desse estilo Desse... De episódio, né Bem resumidão Só mostrando o que aconteceu Em uma live Ou se você prefere Algo um pouco mais extenso Mais completo Não sei Quero saber Da preferência de vocês Mas de qualquer forma Esse episódio fica por aqui Então Acabou meio do nada Meio sem contexto Mas só pra resumir O objetivo da live Foi estender o campo De grama, né E daí no próximo episódio Eu mostro certinho Mais ou menos Como é que ficou Pra vocês terem uma noção melhor Porque na live Acabou Os cortes tudo Não dá pra entender Muito bem o que aconteceu Beleza? Então Muito obrigado Por terem assistido Como sempre E até o próximo episódio Então Falou